Oi pessoal, hoje eu vim fazer para vocês o review do maior coturno que eu já vi para a trilha é o Caterpillar Intruder Meat então, bora para o vídeo este coturno aqui pessoal, a gente recebeu ele da Lupa Store a Lupa Store é uma loja de equipamentos para esportes ele tem desde montanha ao ciclismo ele tem de todas as marcas mais conhecidas do mercado e todos os preços, cada um cabe no seu bolso e o que eu escolhi foi o Caterpillar vou mostrar para vocês sinceramente eu já abri ele antes para ver e eu fiquei muito impressionado com a qualidade dele essa parte aqui pessoal, ela é toda em couro legítima essa parte de cima o negócio que eu achei muito interessante que os passadores do cadarço, eles são de plástico eu tive um que era metal e ele acaba enferrujando e eu não gosto muito e o mais interessante é o solado veja só como ele é ele tem bastante garras os coturnos que eu tive, as garras elas eram inteiras assim e acabava gastando e ficando toda cheia de lama e fica liso e esse aqui como elas são de vários tamanhos bem dispersos provável que ela não fica entupida, cheia de lama e seja melhor outro ponto interessante que eu vi deixa eu soltar o cadarço aqui assim que essa parte eu não abri ainda o interno dele, ele é todo acolchoado aqui assim ele deve ser perfeito para caminhadas longas aqui também ele é acolchoado e ele é com aquele material que é para ser para não suar, ele respira bem e o negócio que eu vou ter que tirar porque eu fiquei curioso que a sola dele é boa ela é bem, deixa eu botar aqui no chão ela é bem curva aqui assim aí o seu calcanhar encaixa certinho nele gostei disso aqui vai dar um trabalhinho para eu botar de volta vou tirar o outro também para vocês verem eu vi que tem de duas cores esse aqui é o preto e tinha da cor cinza a cor cinza eu não tinha quando a gente olhou na loja mas eu gostei muito da cor preta muito bonito o símbolo da Caterpillar aqui assim a caixa ela vem só os coturnos não vem brinde nenhum tem alguns coturnos que vem carteira vem cinto mas acho que é dependendo o modelo do coturno outro ponto interessante que eu achei é a biqueira dele ela é bem firme ele deve ser bom para a gente que sobe as trilhas do Paraná ali que tem os grampos ele deve ser muito bom para subir e também para descer as pedras que tem pedra que é um sabão isso aqui provável que vai ser muito útil para a gente como nós subimos muita montanha dependendo da época e subimos alguns morros dependendo da trilha que a gente faz o coturno alto de cano alto eu não gostei muito porque o pé fica muito travado nele eu não consigo dobrar eu gosto bastante esses com cano mas esse aqui acho que é para ser o cano médio se não me engano o cano baixo ele é tipo um tênis mas eu gosto muito desse modelo aqui assim eu acho muito prático eu vou usar ele na trilha a gente vai fazer algumas trilhas a gente está acampando aqui assim e hoje eu vou mostrar para vocês o review usando ele na prática então bora lá pessoal o negócio que eu gostei bastante é que ele prende bem aqui no pé fica bem firminho isso vai ser muito bom para para fazer as trilhas longas a gente quer fazer o caminho do Itupava esse ano são 28 km de trilha e um coturno assim confortável nossa vai ser uma maravilha para fazer fazendo um teste para ver se ele é impermeável só não pode deixar a água passar aqui ela vai entrar mas aqui a lateral pelo visto está segurando não aqui ele já não é mais impermeável já senti que molhou a meia mas até até aqui a sola dele é alta até ali já já ajuda bastante se deixar molhar essa parte que respira aqui ele vai entrar água mas está valendo gostei do coturno ele é bem prático para para caminhada é leve e macio também gostei disso o que eu mais gostei dele foi a das garrinhas dele porra trava bem pra caramba a gente fez uma trilha em cima de uma pedra terreno com com barro bem fofo agora a gente está andando aqui dentro da fenda gostei mesmo para quem ficou interessado no coturno eu vou deixar aqui na descrição do do vídeo o site da da Lupa Store que é uma loja de equipamentos só voltado para o público que pratica esportes tem ciclismo montanhismo caminhada tem de tudo assim um negócio interessante pessoal que eu reparei na bota aqui pra tirar ela é só você puxar aqui o cardacho sai rapidinho geralmente as botas que eu tinha ela ficava trancando olha uma maravilha tem até aqui assim eixo 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 eixo